A dívida dos municípios caiu perto de 1.100 milhões de euros no último ano. É uma descida inédita que ultrapassa os 13%. É um dos principais resultados do anuário financeiro dos municípios portugueses, relativo a 2012 e 2011, apresentado ao longo da manhã de hoje. A dívida de todas as câmaras desceu para 7.092 milhões de euros. Os autores dizem que as autarquias responderam bem à crise, mas ainda há muitos problemas. Entre outros, a dívida caiu, mas dispararam os compromissos assumidos para os anos seguintes no Nuguetes. O relatório sublinha que 2013 herdou uma despesa comprometida e para pagar de 6.600 milhões de euros, mais 300 milhões do que em 2012 e mais 1.000 milhões do que em 2011. O coordenador do anuário, João Carvalho, explica que chegamos a janeiro e as autarquias já têm dois terços das receitas com destino certo. São compromissos que estão assumidos e que a entidade, mais tarde ou mais logo que venha a fatura, vai ter de pagar. E para o texto é que é o grande problema das entidades locais, dos municípios, é um aumento significativo dos compromissos assumidos para os exercícios futuros que ainda não foram pagos, ou porque não tinha dinheiro, ou porque ainda não chegou a respectiva fatura, ou ainda não foi executada a obra. Os compromissos ainda sem fatura não contam para a dívida das autarquias e podem ser uma forma de a adiar. De qualquer forma, apesar deste ponto negativo, o coordenador do anuário faz um balanço positivo da evolução das contas dos municípios no último ano. A crise sente-se, caíram receitas e despesas, mas a dívida global desceu 1.094 milhões de euros. Para mim é o mais importante. Estava sempre a subir a dívida dos municípios e de repente, felizmente, desceu de uma forma significativa. Poderíamos referir que os municípios estão melhor do que estavam em 2011 e em 2011 também estava melhor que em 2010. Houve um esforço. Basta dois indicadores. A dívida diminuiu 1.000 milhões de euros e os prazos médios de pagamento também diminuíram. Sem prejuízo que há municípios com dificuldades financeiras. Estamos a falar da média. As contas dos municípios estão em média melhores, mas ainda existem inúmeros problemas. As despesas continuam muito acima das receitas. As receitas realizadas, de facto, ficam um terço abaixo das que estão previstas. Em resumo, 58% das câmaras municipais têm falta de liquidez. O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses vai ser apresentado esta manhã em Lisboa durante a Conferência à Política, os Políticos e a Gestão dos Dinheiros Públicos, uma organização conjunta da TSF e da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. A conferência realiza-se a partir das 9h30 da manhã e ao longo da manhã, com transmissão na TSF e também com as participações de Guilherme de Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas, dos Autarcas de Lisboa e do Porto, António Costa e Rui Rio, da Presidente, aliás, do Conselho de Finanças Públicas, Teodora Cardoso, e ainda do Ministro Adjunto, Miguel Poiares Maduro. Foi dominado o incêndio...